E aí, rapaziada do canal, bom dia pra todo mundo nesse domingo, é o dia de abril de 2024, às 8h45 da manhã, hoje vou estar mostrando pra rapaziada que ainda não está tentando identificar alguns cobre, se está um bom, 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 com as vinhas de menino aí, para nós estarmos, entendeu? Estou mostrando pra rapaziada o canal, o canal aqui, então vamos lá pro vídeo, vamos ver aí. Olha lá, vocês podem ver que eu estou identificando ali uma pomba aqui embaixo aqui, a outra acabou de sair do jarro ali e tem uma lá em cima lá, então nós vamos ver essa aqui debaixo, ó, são todos ali, se precisar de chegar perto, ó, ó, já levantou, ó, olha aí, ó, dois ali, tá vendo? Agora a pomba estava nessa taça aqui, ó, tem um, tá vendo? Vamos subir mais pra cá, aqui nada, tem um ovo aí, ó, tá vendo aí? Um ovinho aí, ó, vira. Agora vamos pro lado de lá, então aqui tem três casais já que já estão em balo pra choca, vamos ver do lado de lá, três casais do lado de cá já, preparados pra começar a choca. Vamos ver aqui, ah, achei outro aqui, ó, aí ó, primeiro ovo no ninho aí também, ó, branquinho aí, ó. Eu adoro o pombo no ovo do Caribe, né, o pombo tem que ser novo mesmo, né, o pombo envelheceu demais, aí o resultado aí, ó, partir do quarto casal que vai tá chovendo aí daqui três dias. Lá do outro lado nós contamos três, né, com essa aqui quatro. Vamos tentar identificar mais aqui, ó. Aí, ó, primeiro o ovo também, ó, quinto casal que vai tá chovendo, tá ligado aqui, ó, uma bombinha novinha, tá vendo, ó, quinto casal aí, ó. Vamos ver se nós vamos achar mais aqui, se tem, vamos ver aqui. Aqui nada, aqui nada, aqui também nada, 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 aqui nada. Quinto casal mesmo, cinco casal que vai tá chocando já já, entendeu? Um filhotão aí, ó, soltei os filhotes pra dar um bolzinho, tem um filhote aqui no pombal ainda, vou tá soltando ele já já também. Então vocês viram aí, né? Aí, ó, todo mundo aí de boa. Botei um aguinha com limão pra eles. Um limãozinho na água com alho, é bom demais, né? Cortar os catarros da garganta. Olha lá, tô vendo um filhotão ali que tem que pôr ele pra fora. Cortadinho com os outros lá. Fica de olho, viu, galera. Agora essa época aí que sol demais, de uma hora pra outra dá uma chuva. Dá nada pra esses pombos brancos do WC ali, né? Nós estamos caminhando pra época de free também, né? Já já vou tá pôr no lona aí na frente do pombal, daqui no máximo umas três semanas pra frente. Já vou começar a pôr lona. Então isso é isso aí, ó. Um videozinho pequenininho aí no Domingão 28, né? Hoje é 28 de abril, e é isso aí. Então fica assim, turma. Acabei de mostrar pra vocês aí os cinco casais que já está em bala pra chocar aí, ó. Eu creio que até depois da manhã já vai estar todo mundo fixado no mim, chocando. Tá ok? É isso aí. Bom domingo pra todo mundo, e até o momento qualquer aí mais vídeo pra rapaziada, tá ok? Um abraço aí. Tchau, tchau.